Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 24 de agosto de 2020 Neste vídeo eu pretendo aqui apresentar uma parte do meu framework que já está funcionando Esse framework, ele visa gerenciar N experimentos em N máquinas Visto aí a minha experiência que eu tive com as duas versões anteriores que eu desenvolvi Para rodar experimentos aí na minha pesquisa de doutorado O meu intuito aí é colaborar e contribuir com o pessoal da UTF-PR e do campus Curitiba Que estejam aí executando principalmente simulações em redes de sensores sem fio E tem o árduo trabalho de ter que executar esses experimentos em mais de uma vez E distribuir esses experimentos em muitas máquinas para reduzir o tempo para obter resultados Então com esse framework aí a minha intenção é facilitar o trabalho e reduzir o tempo aí para obter resultados Em alguma implementação, alguma melhoria em alguma área relacionada à internet das coisas ou redes de sensores sem fio No meu doutorado eu utilizei o simulador COJA Que é o CONTIC OS Java O CONTIC OS é um sistema embarcado para redes de sensores sem fio E o COJA permite montar topologias com diversos tamanhos e vários rádios sem fio Para comunicação em diversos modelos de propagação O framework que eu estou desenvolvendo se chama LCC Que é Linux and CONTIC and COJA LCC é o nome dele Ele está na terceira versão A primeira versão eu fiz aí apenas um script que usava FTP e Telnet A segunda versão eu já implementei ali um ambiente gráfico para facilitar ali a manutenção da rede e dos experimentos É muito customizado para o que eu estava precisando Mas agora na terceira versão aí eu pretendo que não seja mais apenas o COJA Mas também qualquer simulador que venha rodar com Linux aí Em Live Linux e permita aí gerar arquivos de log em formato texto Eu vou mostrar aqui primeiro Uma simulação, como que eu preparo uma simulação Depois eu vou mostrar ali N simulações em N máquinas Para ver ali a rapidez que a gente consegue obter esses resultados E por último eu vou comentar aí a to do list que eu ainda tenho por desenvolver Bom, vamos lá, vamos para a nossa primeira parte A primeira parte que eu vou configurar aqui Vou carregar no VirtualBox Vou carregar o simulador aqui no VirtualBox Tenho já uma máquina virtual pronta Essa máquina virtual já tenho também o tutorial dela pronto Ela roda um Linux Vou carregar aqui dentro do boot Antes de começar o group aqui, antes de começar o boot Eu coloquei to run, eu removi o to run aqui para ficar mais rápido no nosso ambiente Ok, essa é uma maquininha personalizada Já tenho o tutorial pronto Aqui eu tenho um aviso para os alunos Eu deixo um aviso para os alunos que é uma máquina que está sendo utilizada para pesquisa Se o aluno não mexer na máquina, melhor ainda Eu consigo deixar experimentos rodando na máquina de laboratório de aula Então os alunos estão usando o laboratório junto comigo E eu consigo ter algumas máquinas ali operando e rodando experimentos Isso foi um cenário bem comum aí durante a minha pesquisa Nesse laboratório aqui, nessa máquina aqui Eu vou carregar aqui com o ambiente gráfico Deixei pronta aqui uma configuração que eu não havia deixado antes Configuração do X11 Muito bem Configurar aqui o Xorg Colar a minha configuração para visualizar melhor Ok Muito bem Eu tenho um experimento aqui que eu vou pôr para rodar Ele já está meio pronto Mas só para a gente ver como funciona o simulador COJA Esse código aqui também Muito útil aí para novos experimentos com o COJA Vou compactar a pasta do experimento Vou enviar esse experimento para a máquina virtual Ok, tenho um experimento aqui Vou fazer uma cópia Do CONTIC-NG Com o mesmo nome do experimento Aqui apenas um teste Agora na pasta desse experimento eu vou descompactar Muito bem Nessa pasta aqui eu tenho uma pasta nova Que fui eu que criei ela Que é uma pasta sim de simulação Nessa pasta aqui eu tenho o código CSC do COJA Prontinho para uma topologia E tem o código fonte do raiz Que é o nó SYNC E o código fonte do nó Em si Vamos ver o código aqui do SYNC O SYNC ele já está pronto aqui para receber pacotes UDP E listar esses pacotes que ele recebe Então ele é o nó raiz Ele está pronto para rodar o RPL Um protocolo de roteamento E aqui O nó também já está pronto Para receber ali toda a carga de energia Tenho várias variáveis de ambiente aqui comentadas Para várias configurações comentadas Para analisar Para fazer uma análise Como que está configurada cada uma Tenho aqui toda a parte de bateria configurada Consumo da bateria E também tenho toda a parte aqui de pacotes UDPs configurado Para mandar de intervalo em intervalo de tempo A configuração básica que eu tenho aqui é 500 Joules É para rodar uma bateria de 500 Joules rapidamente Para exaurir rapidamente Para terminar o experimento bem rápido Para demonstrar nesse vídeo aqui E o intervalo de envio de pacotes a cada 60 segundos Então a gente vai ver ali quantos pacotes foram perdidos Qual foi o nó que exauriu antes em cada experimento Vou compilar aqui com Um outro Sky Dataforma Sky Perfeito Então o nó raiz E os nós Demais nós da topologia Que já está compilado o código para eles aqui Muito bem Vou instalar o ambiente aqui Que eu fiz a configuração do Exxon Vamos ver se a tela ficou um pouco maior Mas tudo bem Dá para ir trabalhar Vou acessar a configuração agora do Koja Já posso carregar o próprio ambiente gráfico do Koja Agora vai aparecer Vai aparecer o Koja aqui Já posso carregar essa minha topologia Com os nossos pré-configurados Vou aumentar a nossa janela aqui Para a gente visualizar Está aqui na pasta Serviço Simulação Ok Muito bem O que eu tenho aqui É meio Já meio Meio mapeado Já com o meu framework Então eu tenho aqui O EOB End of Battery Que é a finalização da bateria Quando a bateria de um nó Chega ao fim Da sua carga E aqui eu tenho End of Simulation Ali que o meu framework reconhece Em letras maiúsculas Maiúsculas O End of Simulation Ele sabe que terminou uma simulação E coleta a simulação E encerra Aquela simulação Em uma certa máquina Eu tenho apenas 20 nós São 19 nós Mais o raiz Esses 19 nós Eles ficam executando E quando os 19 nós Chegam em exaustão Ele encerra a simulação Esse aqui é um Script de exemplo E aqui eu posso colocar um play Só para a gente ver ele rodando Então aqui nós temos Todas as saídas dos nós Aqui temos nós Comunicando Uma topologia eleitor Uma topologia qualquer Então vamos deixar Carregar aqui os primeiros 60 segundos Para ver o que acontece Isso aqui também já está Mapeado com o framework Bem fácil de codificar Send sim fica um pacote enviado Receive o pacote recebido Pelo nó raiz O EGIST É o ENERGIST Que é a quantidade de bateria Que foi consumido Então o nó 13 Que já consumiu Ainda tem de energia Remanescente 285 joules E assim 285 milijoules Perdão E assim Ele vai consumindo a bateria E vai rodando o ambiente Essa aqui é uma topologia Que vai exaurir bem rapidinho Já está terminando Já encerrou aqui Algumas baterias já encerraram O nó já parou de rodar Mas alguns nós já encerraram E aqui ele já encerrou A simulação Bom o que acontece aqui É uma simulação bem pequena Mesmo só para demonstrar Nessa simulação A gente tem aqui Uma semente aleatória Uma topologia aleatória Mas com isso Não é possível tirar Muita conclusão Quando a gente vai trabalhar Com os diversos Protocolos Métricas Cenários Modelos de propagação Que a gente tem De redes sensores sem fio Então como Uma simulação não é suficiente Em uma máquina apenas Às vezes a gente precisa Dezenas Se não centenas De simulações Para chegar a alguma conclusão Sobre alguma melhoria Em cima desse tipo de ambiente Então para isso A gente precisa executar Muitos experimentos Então eu vou usar Esse experimento Como base aqui E vou gerar vários outros Para a gente poder Verificar como funciona Vou fechar aqui A máquina virtual Vou perder a informação dela Mas Eu quero Mostrar aqui O que eu já tenho pronto No framework Que a gente pode utilizar Tenho cinco pastas Aqui em comum Na verdade serão seis Uma A próxima Já está em desenvolvimento Eu tenho Eu tenho a LSC3 Exec Que é execução Exec é para executar Experimentos E gerenciar os experimentos Então aqui está A pasta principal Que contém os principais scripts O LSC3 GNR É o primeiro que eu vou utilizar Aqui Ele é o gerador Generator Então ele é para gerar Os experimentos Eu posso gerar experimentos Com sementes randômicas Ou Topologias randômicas O LSC3 Log É o resultado final Todos os registros Dos experimentos O LSC3 Sim Que tem Todas as simulações Que devem ser executadas O LSC3 SQL Que tem Todo o registro Em banco de dados Eu uso o SQLite Para fazer esse registro Em banco de dados E o LSC3 Plot Que eu ainda não Estou codificando aqui Mas já existia na versão Anterior do framework Vou migrar para cá Que é para gerar os gráficos Esses gráficos Com Desvio padrão Médio desvio padrão E também intervalo de confiança E também intervalo de confiança Ok? Então são essas As seis pastas principais Do simulador Perdão do framework Que trabalha com o simulador E aqui o primeiro passo Meu Aqui eu vou gerar As minhas simulações Então o que eu tenho em mãos aqui? Eu tenho aqui apenas uma simulação Que é aquela que eu estava demonstrando ali Com o simulador Koja Essa simulação está armazenada nesta pasta Eu posso Gerar aqui Topologias aleatórias Aqui eu já tenho um script Perl pronto Que eu já estava utilizando Eu forneço A quantidade de nós E a área De tantos metros Por tantos metros E esse script Ele começa a gerar ali Para o próprio Koja Várias topologias aleatórias Visando ali Fazer os nós Terem no mínimo Dois acessos Para o nó raiz E aqui eu tenho Random.org Codificado em Python 2 Ele busca lá no site Random.org Diversos Valores de Diversos valores ali De sementes aleatórias Para Para utilizar nos experimentos Eu já fiz aqui Com o random.org Uma lista Essa lista aqui Foi gerada aleatoriamente Pelo random.org Que é o site Random.org Contém aqui 30 sementes randômicas Ou seja Eu vou fazer rodar aqui 30 experimentos Não vou fazer rodar os 30 Apenas uma ilustração Como que eu faço Para gerar agora Então eu tenho um script aqui LCC3GNR.py Vou pegar aqui Só a parte inicial dele Para eu Passar os parâmetros Então vai ser Python 3 LCC3GNR Lista Com os números randômicos O split aqui É o nome da É a parte Do nome da minha pasta Que eu vou modificar O nome da pasta Com o split junto ali Dizendo como que eu vou utilizar Aqui eu coloco uma prioridade Essa parte de prioridade Interessante Que eu sempre precisei Ali colocar alguns experimentos Com prioridade Para executar antes Em que momento Isso é útil Por exemplo Final de semana Você tem os laboratórios livres Então seria interessante Rodar primeiro Os experimentos maiores Que levam mais tempo E deixar para rodar Durante a semana Ali os experimentos menores Em que eles competem Junto com os professores Os alunos ali Competem com as aulas Ali as máquinas Então os experimentos menores Ali não tem tanto prejuízo Em serem perdidos Porque você pode Recuperá-los E rodá-los novamente Mais facilmente Já os experimentos maiores É melhor aproveitar No momento em que O ambiente está mais livre Ali de uso Então Coloco ali por exemplo Colocar de 100 aqui Vou colocar Incrementando Negativo ou positivo Eu posso modificar Essas prioridades também Depois que eu gero elas Lá no Lá no banco de dados Vou colocar aqui 100 De 1 em 1 mesmo A prioridade Gerei aqui 30 pastas Vou mover Essas 30 pastas aqui Para o Para o LCC3 sim Que são as simulações Que devem ser executadas E se eu acessar aqui O LCC3 sim Eu vou ver Que aqui tem As 30 pastas Esperando ali Para rodar o experimento Esse script aqui LCC3 GNR Ele pode ser modificado Dentro dele Lá já tem A explicação Deixei prontinha A explicação Pode ser Por exemplo Pode incrementar A quantidade De milijoules Ou a quantidade De pacotes Por segundo A ser enviado Então A quantidade De pacotes Por segundo Que se deseja enviar Então Pode ser customizado De acordo Com o experimento Que será realizado Então beleza Eu tenho Os 30 sementes Aleatórias Agora vou fazer O seguinte Eu preciso Eu preciso Agora executar Alguns experimentos Então eu tenho Aqui diversos scripts Para executar Experimentos Tenho as definições Que são as funções Tenho uma definição Específica Do Koja Bastaria eu mudar Esse arquivo Para poder rodar Outro simulador Tenho aqui Scan Download Upload Sincronizador Experimentos Hosts E Nets O MGMT Que é Management Que é Gerenciamento Vou executar Aqui o Python 3 LCC3 E Nets Essas são as redes Aqui que eu posso Mapear Eu vou usar Aqui a rede 10.00 Barra 29 Vou mapear Essa rede Os endereços IPs dela Vou abrir Um terminal Aqui Vou executar Aqui o Python 3 LCC3 SCAN ESEC SCAN .py Então esse aqui Ele está mapeando Está usando aquela rede Fazendo Um mapeamento De rede Fazendo scan Na rede 10.00 Barra 29 Para ver se Encontra algum IP Que já esteja com SSH Habilitado Com aquela máquina virtual Na sequência Aqui agora Eu posso Verificar Quantos hosts Eu já tenho mapeado Aqui Então vamos verificar Essa parte gráfica Essa parte gráfica Ela é meio padrão Eu não Me preocupei Ela é meio padrão Aqui Não tem nenhum host Carregado Eu fiz um script Aqui para ler O banco de dados E montar uma interface Padrão Então esse aqui É só para gerenciar Mesmo Tanto que o ambiente gráfico Eu ainda não desenvolvi Totalmente Então aqui Deveria aparecer Todos os hosts Então eu vou fazer O seguinte Aqui no último ambiente Eu já vou carregar Uma máquina virtual Para aparecer por lá Então vamos lá Vou carregar aqui A primeira máquina virtual Vou tirar o to run Aqui para carregar Mais rápido Deixar ela rodando Deixar uma máquina apenas Depois eu carrego Mais uma se eu precisar Então aqui eu já tenho Uma máquina trabalhando Na hora do scan Vai aparecer aqui Escaneando os IPs E vai aparecer uma máquina Que já está carregando Por aqui Então aqui eu tenho As máquinas que vão aparecer Já na outra janela Aqui eu vou colocar Os experimentos Que eu tenho pronto Então vamos lá Python 3 LSS3 Gerenciamento dos experimentos Está aqui Aqui eu tenho Todos os meus experimentos Na verdade não tem nenhum Eu preciso sincronizá-los Então tem um script Que fica executando Continuamente Para executar Para Sincronizar os experimentos Com o banco de dados E com as pastas Tanto que a qualquer momento Ali Essa é uma parte interessante Se eu quiser A minha intenção Aqui é arrastar Um experimento De uma pasta Para essa janela Aqui E ele já saber Que tem que executar Aquele experimento De momento Eu faço um sincronizador Esse sincronizador Olha ele vai Arrumar aqui Os 30 experimentos Então eu já tenho Todos aqui Já aparecem todos aqui Eu tenho a prioridade deles Qual que é o endereço Mac da máquina Que está executando o experimento O status 1 Se for o status 0 Quer dizer que não é para executar O 1 Quer dizer que é para executar E daí é na sequência Que vão aparecer Os próximos status Início e tempo Para saber Posso calcular Depois um tempo De execução Desse experimento E informações adicionais Qualquer momento Que eu posso editar Modificar Esses experimentos Se algum experimento Foi perdido Eu posso voltar aqui E editar ele Dizer para executar de novo Então aqui Na verdade É uma tela genérica Também como as anteriores Vamos ver se apareceu O host Que eu já mapeei o host Então o host Eu tenho aqui A localização dele Eu posso editar aqui E mudar a posição XY Vou ter uma outra interface Que vai fazer o desenho Da topologia Das máquinas Que eu estou utilizando O ID aqui O primary key É o endereço Mac E aqui eu tenho o status Posso dizer se ele está disponível Ou não Quantas CPUs ele tem Quantas que é para ele utilizar As vezes tem máquina Que eu posso colocar Um servidor ali Com vários núcleos Tipo Ah tem 8 núcleos Eu posso dizer Para ele utilizar Apenas 7 Deixar um núcleo livre Para ele não Sobrecarregar a máquina E aqui o último Endereço IP Que está sendo utilizado Como que eu posso Acessar essa máquina Quantidade de memória RAM Também toda Toda essa informação Eu posso apagar Essa máquina Posso desabilitar ela Também As vezes uma máquina Está dando muito problema Com os experimentos Que já aconteceu Já tive esse problema Eu posso vir aqui Desabilitar ela E dizer para ela não ser utilizada Então as vezes Ela está remotamente Lá por VPN Eu não consigo ir lá Fazer manutenção nela Eu deixo ela Para fazer manutenção depois E digo para não utilizar ela Para experimentos Então Tem várias opções aqui Para trabalhar com ela Pronto Eu já tenho os experimentos Já tenho as máquinas Prontas aqui para executar Eu já posso fazer o upload De experimentos Vamos ver como funciona Então eu tenho os scripts aqui Eu tenho os Está sincronizando Está fazendo scan Posso fazer o upload Dos experimentos Então vamos executar aqui Python 3 LCT3 exec E o pilot Na parte do upload Agora ele começa a mapear As máquinas livres E os experimentos Que ele tem que executar Eu posso até acompanhar Por aqui Já tem um experimento Aqui alocado Então o status 2 Já tem um processo Uma thread Aqui nesse caso Eu coloquei Três threads Para rodarem Já colocou Para rodar na máquina Um experimento Vamos lá Na máquina virtual Vamos dar uma olhadinha Vou fazer um SSH Nessa máquina virtual Se eu colocar um top Aqui vai aparecer o Java Rodando Ou seja O core já está rodando Já está operando Ali Já está trabalhando E tem um experimento Rodando aqui Se eu der um tail Menos F Collect Olha só Já está aparecendo O experimento Sendo executado Headless Sem aparecer nada Na interface gráfica E logo termina Esse experimento Aqui Eu já posso Começar a coletar Os experimentos Então está aqui Vamos ver o experimento Olha já está Com status 3 Quer dizer que ele já foi Ele foi colocado Para rodar E foi abandonado Lá naquela máquina Então aqui já não tem mais Nenhuma thread Trabalhando Aqui já está tentando Alocar um outro experimento São três threads Aqui competindo Entre elas Eu fiz aqui Semáforo No próprio script Utilizo a questão De semáforo E também utilizo Semáforo na rede Então eu faço Um lock nas máquinas Ali para não colocar Dois experimentos Para rodar ao mesmo tempo Um pode acabar Sobrepondo o outro Ou um derruba o outro Então eu não permito Ali que uma máquina Seja utilizada Por uma thread remota Por mais de uma thread remota Deixo só uma rodando Para garantir Que eu não tenho Nenhum problema com estas Provavelmente já terminou Um experimento E já começou o outro O que pode acontecer aqui É que cada experimento Que termina Ele começa a encher O espaço da memória RAM E eu não tenho mais espaço Para rodar outros experimentos Também já está previsto Já tive essa previsão De cuidar De quantos experimentos Estão rodando Então aqui só tem Um experimento rodando Está fazendo SSH agora E vai compilar E já tem o Java rodando Só tem um experimento Que hoje é rodando Até porque na máquina Aqui eu coloquei Uma disponível só Se eu colocasse duas disponíveis Ele utilizaria As duas CPUs Uma para cada experimento Então Eu consigo controlar Aqui remotamente O uso desta máquina Então aqui já Deve estar indo Até para o terceiro experimento Já está no terceiro experimento Eu vou colocar mais uma máquina virtual Para rodar agora Vamos carregar agora Aqui mais uma máquina virtual Vou colocar uma segunda máquina virtual aqui Vamos remover o to run Muito bem Tem mais uma máquina trabalhando Com o endesp 10.0.0.3 Agora aqui nos experimentos Eu já tenho uma thread Que já vai buscar por ela também Aqui já tem uma thread trabalhando Duas threads trabalhando São três threads aqui Se eu não me engano Que eu deixei operando Naquela máquina Ela já está indo Quarto experimento Esses experimentos são pequenos Então Eles vão bem rápido Vamos ver se eu pego Uma na outra máquina também Ainda não chegou Nenhuma máquina lá Vejo que estão todos Com o mesmo endereço O MAC Quer dizer que estão operando A mesma máquina ainda Não consigo bloquear A máquina ainda Ah é que essa máquina Não foi escaneada ainda Então possivelmente Ela não apareceu aqui Vai aparecer aqui antes Para depois Ela ser utilizada Então ainda está fazendo scan Ela não foi encontrada ainda Ela demora 80 segundos Aqui eu posso dar um ctrl c Mas ela já aparece Vamos deixar ela No nosso tempo Aqui ver se ela aparece Aqui sincronizando O diretório Com os arquivos Então De tempos em tempos Está sincronizando Ainda não apareceu Agora já apareceu Eu tenho mais uma máquina Para utilizar Uma thread já vai pegar Aquela máquina Vamos ver o que vai acontecer Todo mundo indo Na mesma máquina ainda Agora já aparece a outra Vamos deixar isso trabalhando Está executando também Os experimentos são bem rápidos mesmo Agora já apareceu aqui Esse experimento já está rodando Na outra máquina E assim vai aparecendo Se eu colocar centenas De máquinas ali Mais de 100 máquinas Vai aparecer aqui 100 endereços MAC 100 endereços MAC E cada endereço MAC Executando tantos experimentos Uma coisa legal Que eu posso fazer agora Vou deixar estartar Uma terceira máquina ainda Vamos ver se a gente tem Memória para rodar Vou colocar mais uma máquina Para rodar aqui Deixar ela trabalhando Tirar o to run Muito bem Mais uma máquina Agora eu vou fazer Aqui está fazendo o upload Então eu vou colocar Para fazer o download O que já está pronto Já pode ser recolhido Então vamos abrir Um outro terminal aqui Python 3 LCC 3 Exec Download Então eu já posso fazer Download ali Dos experimentos Que já estão prontos Já começou a baixar Baixou até a da máquina 1003 Antes Tem duas threads aqui Trabalhando para Fazer download Então tem o upload Que a máquina Já está sendo utilizada A 2 Também foi bem utilizada Aqui já está fazendo Download dos experimentos Como que eu posso ver O log Agora Como eu ainda não tenho A parte de gráficos Que é a próxima parte Eu já posso Acessar o log Aqui E ver o que eu já tenho em mãos Aqui eu já tenho 4 arquivos Aqui de log Vamos ver o que aparece Aqui End of simulation Certinho Já fez todo o experimento Só por curiosidade Eu já posso começar A fazer umas comparações Aqui por exemplo Eu posso contabilizar A quantidade de pacotes Que foram recebidos Vamos ver Quantos pacotes Foram recebidos No primeiro experimento Quantos pacotes Foram recebidos No segundo experimento Vamos ver se tem Diferença 1, 6, 4 8, 7, 5 Olha lá 67, 71 Só de mudar A semente randômica Que muda O tempo De inicialização Dos nós Já afetou A quantidade De pacotes Perdidos Olha só 73 71 Também posso ver Ali qual Que é o primeiro Nó Que veio exaurir Vamos ver Aqui Com um experimento EOB Vamos ver Aqui O Head Menos N 1 Vou fazer Um LS Aqui Voltar O comando Então Por curiosidade Aqui Eu já posso Ver Olha só No primeiro Experimento No primeiro experimento Quem que Primeiro experimento É o 0, 2, 9 Vou colocar aqui 0, 2, 9, 3, 6, 5 Qual que foi o nó Que exauriu Foi o nó Por primeiro Primeiro nó Exaurir Foi o 17 Vamos ver Aqui no segundo experimento 2, 1 3, 3, 2 Foi o nó Número 7 Olha só A topologia É a mesma Todos os experimentos Mas só De alterar A semente Randômica Já modifica O primeiro nó Exaurir Isso aqui É um exemplo Muito simples Quando eu estive Executando Os experimentos Na minha pesquisa Muitos ali Rodavam horas Até Mais de dias Para obter Resultado Então muitos experimentos Eu rodei até Muitos dias Para conseguir Obter um resultado Então aqui 430 Ó o nó Número 12 Número 12 Número 7 Muito bem Então Encerrando aqui Tenho Três nós Aqui Três máquinas virtuais Os experimentos Aqui já devem estar Quase todos acabando Olha só Tá chegando Tá quase encerrando Aqui os 30 experimentos Ó a máquina C4 Aqui é a última Que eu liguei Também tá rodando Experimentos Aqui O payload Dos experimentos São três threads Fazendo upload E duas threads Fazendo download Estão baixando aqui Das três máquinas Uma coisa legal Aqui que eu fiz Semáforo Entre elas Também E aqui a gente consegue Ver o Java Rodando Aqui tá compilando Os nós Fazendo o make E agora vai aparecer Um Java ali Quer dizer que tá O Java já está Rodando O simulador coja Ver se essa máquina Tá trabalhando Também Olha só Já tá rodando O Java Então todo mundo Trabalhando aqui Aqui já acabou O experimento E aqui ainda tem Um experimento Ainda Se já não acabou Ó tá acabando Tá rodando o experimento Bom Era isso pessoal Aqui era uma demonstração Apenas Então aqui Todos os experimentos Quase acabando Faltam dois Indo pra executar Mas é só uma demonstração O importante É que a gente já consegue Chegar aos arquivos De log Nas próximas versões Dos vídeos Eu pretendo já apresentar Um ambiente gráfico E tanto pra Mostrar a topologia Que eu estou utilizando É muito útil Por exemplo Se uma máquina Estiver desligada Lá no laboratório Da universidade Eu posso Pelo desenho Eu posso saber Qual máquina Que é ir lá E ligar ela de novo Ou reiniciá-la Tem algumas coisas Também que eu tenho Que fazer na minha To do Que é Verificar Máquinas que expiraram Ou que já ultrapassaram O limite De SSH Algumas máquinas que expiram Algumas máquinas que expiram Os alunos desligam Da rede E ligam de novo Eu posso perder o experimento Ou eu posso reaproveitar O experimento O experimento que acaba Carregando de maneira duplicada Por causa dessas situações Quando a queda de energia Para fazer alguns experimentos E obrigado pela atenção Até a próxima